Eu quero agradecer-lhe a todos os seus filhos de Madagascar e agradecer-lhe a todos os seus filhos. Mbaana na fulbeteira na utanzoku, mana rapente, ni air Madagascar. Farram kaskia n'yadema, manoukana dia fitatana na tzmyanken. Na gestion privé n'yadema. Sati zankou nou fente, iraça pirenin. Aonat ni se et ni fanalala, natatera kisika anketin. Kaskia ni sampa na ni fitatera na, ni se ira na pera manhiten. Zain lalana diaf tzikia ito Madagascar. Kan ni fametana ftip dalau, sin fanara mash, nout smainci apetakan fitonrapan zakan. Matuwa mtumbu atan, nipzatan tunga ito mtzik, aari maruyan kui reo, kooperativa na kampaniya pitatera na Maptuyan ni Madagascar, amnyani velan, di amana provizant fa, manana ftkisa namni fandamina rara eto amni serana piara manida na izreu. Kua derane ito ni yanarew sampa nasaret, miyasa atomnyadema. Aari indinda, yanarew piara miyasa tzrega yavi, nun zani fatkisa ni aniveelane tzik zan. Tupklasi tupkwavi, arabay nasi isorana nia demah. Aari imrarun tena kumbaa, itu izan nyezaka avyam naruatan. Manateno fa, tzun nafutsni amni roo serana na, izaitatan naruatam nizoya na rew. Famba, anita tan nyezaka, amro serana pera manidana, afayankuwa maniranan nusi. Ardiya, mamme tukiau, fatzita zaputsni nifitun rapat zakan, favunna, anua nasi anampi, amse atareta, miti lanazi, sati kitru, ifaran tukarena, nyasa ian dakitanarew, aran vunnatun firenena, nutandruvan. Nusouta tukla, makasita katukpazi. Isora tzikiadni. Isani, izakazai, yantzuruwa ni ademah, atawanata ni rupulton, ni anpanara anafinta, ni senana pera manidana reyeta, izai tantani maniranan madagaskar, ni ifantat, atia isan reu, serana pera manidana rumbifoul, isai, yonban fiayini ademah, ni serana pera manidana, irazapenene in vatu, marie, namofa misi, e fiton piti mapoul, iri o serana pera manidana, et madagaskar, sangini rumbifoulomro, yanelua tjetu, nu yonban fitatanani ti ademah ti. Akotan zai, fa panarapenta, ni serana pera manidana reyeti zai, diafantata, fa isani watau, ni fanabwara na, ni serana pera manidana, ani anjakak, ani antserananan, ra ni fanazavan, ni tale general, ni ademah, andre miafi, eersan, dia anapbezakam, fanara amasonsista, anemnini fatta, varatrinusin, ni fanavoza, ni serana pera manidana, anmiyaramil, awanda kakau, khu serana pera manidana, irazapirenen, arizan, dia everna, fatafit tinir, awna tanzai, tuul, nitetkias, itunan, ni ademah, ni fanare na, ni serana pera manidana, ni drarete, le omba afitatanani, aari, ivela tizani, ka, uisa ne, we omba afitatanani, ni ademah, yanku, irazera na pera manidana, akota, rurumbe fulu, efa, yantzuruani, amzoftonzou, mitunda fanazavanamu, nidale general, ni ademah, ademiafi, irzon. ni ademah, ni ademah, ni ademaa, yaitet, na zani, fatenu, kepa, ni ademah, mamu, nonsar, ni ademah, na, iu, arashara, misyo, s ownzo, dia efa, nuive eernatko, efa, niis, sadly fanbota, mando, teudanio, jindai vuzani, iramala, nisi honatu le, perimetra, napetra kata, dia, ni ademah, thankusa, Antes de ter um projeto de nascimento, nós temos que fazer o projeto, então a gente que está comendo um comitante ou comitante, mas daqui a nós, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nos irmãos e filamentos, são as pessoas que são as reconnaissões internacionais, são pessoas que nos têm, não tem mais nada, mas isso é o futuro, E aí, o que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não fazemos fazer isso. Mas, saibamos, nos motivos a nos dar-lhes. Porque nós temos que nos dar-lhes pensar em uma vida, e as pessoas, e nós nos dar-lhes, e nós teremos que nos dar-lhes, e nós nos dar-lhes, e nos dar-lhes de nós, de nós, Sendo que não se inscreva no canal. A gente não perdeu, não se esqueça. A gente não fala dessa história. Começou a se inscrever. ений visto sound we a sarta editar o which ia via via n anti na vida de lápina zanis fulla catson mille do femg e a mina naruwa a napina ni diana arrumakan fad e samita in a numa o sarah mandroso transformiram ari tan riem também que tan ilvaso de misão Obrigado. Obrigado. Obrigado.